oi pessoal bom dia tudo bem com vocês espero que esteja todo mundo bem estou aqui mais uma vez no sítio gente é para começar né como vocês viram algumas imagens já do sítio quero mostrar para vocês aqui o nosso café da manhã hoje a gente vai ser aquele cuscuzinho aí com aquela manteiga aquele cuscuz de arroz mostrar aqui pra vocês olha pessoal aquele cuscuzinho de arroz uma delícia não sei se vocês gostam e quem gosta deixa aí o seu comentário deixa aí o seu like se inscreva no canal você que não é inscrito olha aí gente o cuscuz de arroz estampar aqui essa manteiga olha pessoal coloca aqui a manteiga e aqui gente olha o cafezinho o leite olha pessoal vai ser o café nosso café hoje cuscuz de arroz com leite aqui logo aqui cedinho gente ó aqui no sítio a galerinha que já tá já com medo mas não deixa de ficar aqui ó nos pé da gente olha o tanto já coloquei comida aqui para eles mas tem uns aqui e os outros estão piando ali aqui para fora aqui tem mais olha aí gente tem nove quentinhos com essa galinha e tem os outros dez que a gente cria dejeitado olha só tem dois aqui perdido vamos pegar logo eles aqui ó vamos tomar o café daqui a pouco gente vou começar a preparar o almoço e eu volto mostrando para vocês aí o nosso almoço de hoje olha estamos aqui de volta olha estamos aqui de volta já tomamos café a minha mãe está ali na renda ali aqui a área tá a manteiga tomando café dela tudo bom olha lá minha mãe cumprimentando vocês pessoal que são vocês vamos de azul pois é gente vamos café né agora vou ali mostrar para vocês já dei início ali o almoço vou mostrar lá para vocês olha gente ó e aqui a minha mãe é na luta aqui ó para poder varrer com esses pintos aqui nos pés dela ó né mãe dá um oi pessoal aí cuidado que os pintinhos não saem não ó tá varrendo ali os pintinhos ó gente é do pé dela ó tem que ter o maior cuidado para não pisar em cima que ela não sai do pé da gente vou mostrar lá para vocês é ali a acho que eu já comecei a colocar no fogo viu pessoal vamos ver aqui gente o fogo já está aceso aqui ó todo vapor olha aí aqui gente coloquei já as verduras para cozinhar ó fazer aquela maionese né aquela salada de maionese aqui já coloquei o feijão no fogo ó pessoal eu gosto de colocar o feijão assim para cozinhar com um pouco de colorau aí depois é que eu tempero ele já vai já adiantei aqui e agora eu vou temperar ali a carne ó gente vou fazer uma carne com linguiça ali assada mas eu mostro para vocês ó pessoal vou mostrar para vocês o que eu vou fazer hoje ó gente vou fazer a carne assada uma costela uma costela né gente olha vocês verem aqui ó fazer também gente que é a linguiça linguiça de frango a linguiça gente eu gosto sempre de de colocar ela numa água quente que ela fica bem durinha e no de assar fica melhor e aí vai uma dica aí para vocês se quiser que a linguiça fique bem durinha ó porque assim ela fica mole quando a gente vai cortar ela fica se desmanchando né praticamente aí ó quando a gente colocar água quente ela fica bem durinha e aí eu vou temperar aqui gente para poder colocar ali na churrasqueira eita pessoal o cheiro aqui tá bom bora ver como é que tá olha aí gente já coloquei ó uma carninha aqui para assar uma linguiça parece até queimando pessoal olha aí olha gente como é que já tá olha aqui ó coloquei para assar aqui na na área o pessoal tá ali carregando gente aqui essa madeira ó pessoal aqui tem umas ripas olha gente aqui tem as madeiras gente eita mas eu tô feliz ó pessoal em breve né vou ter aqui uma cozinha maior aqui já tá a madeira pessoal pra gente aumentar ali a cozinha que tá muito apertada né ali no fogão fogão a lena é muita fumaça né dentro de casa a gente quer fazer assim né aumentar na verdade a cozinha a gente fazer um fogão fora da casa uma lenha maior pra quando acender o fogão a fumaça ela não ficar rodando de casa e aí gente em breve cozinha nova né vamos que vamos pro vídeo né pessoal fazer aqui esse almoço delicioso pra gente almoçar sempre final de semana né a gente gosta de assar aqui uma carninha olhando aqui essa praça natureza e vocês estão convidados todos pra esse almoço delícia galinha tá num monte de milho aqui gente olha com os pintinhos ó vamos ver aqui gente eu já cozinhei um pouco da verdura pra fazer gente aquela salada de maionese aqui gente é pra colocar no feijão feijão já tá quase na hora ali de colocar o tempero olha só como é que tá aqui gente aqui tem verdura ainda cozinhando o restante aqui tá o feijão ó vou colocar aqui o tempero gente mesmo bom gente agora vou temperar aqui o meu feijão olha aí o alho já tá bem fritinho aqui aqui gente é só colocar a quantidade que eu vou temperar pronto e depois que eu coloco aqui ó no alho aqui gente ó vou colocar cebolinha cheiro verde é folhas de quiabo quiabo tomate então gente ó vou usar aqui ó esse monte de tempero aqui com o meu feijão aí pessoal ó se você nunca comeu folhas de quiabo no feijão gente é uma delícia fica praticamente o mesmo sabor aí do quiabo aqui ó só dá aquela misturada ó e aí acrescentar mais feijão vai ficar a quantidade que eu quero e aí olha aí gente nosso almoço já ficou pronto vou mostrar aqui pra vocês agora é como é que ficou nosso almoço gente olha só que delícia olha aí gente olha aí gente uma saladinha verde uma saladinha de maionese a gente aqui ó aquele nosso feijão olha só com quiabo folha de quiabo gente e aqui temos a nossa linguiça assada aquela costelinha assada também ó e aquele arrozinho branco aqui gente eu ainda ia assar mais olha tem mais carne aqui ó pra assar mas aí esse daqui é o suficiente a gente almoçar e é isso aí gente olha só vou montar aqui um pratinho o que eu vou já almoçar eita pessoal uma delícia olha só as meninas já estão aqui ó esperando o amor olha aí pessoal oi gente eu não fiz aquele macarrãozinho né porque aqui já tem bastante comida aquela saladinha verde pessoal e agora né a gente vai colocar uma linguiça aqui ó gente bem assadinha olha aí linguiça tem aqui também gente olha o pedaço da costela deixa eu tirar aqui olha pessoal a costelinha aqui ó é prato bonito hein gente olha aí pois é pessoal esse aqui vai ser o nosso almoço espero que vocês tenham gostado do vídeo é estão todos convidados tá bom almoçar aqui com a gente fiquem todos com Deus ó tem um suquinho aqui também de laranja pessoal olha só e é isso aí gente e tchau pessoal olha ó que Deus abençoe a todos vocês tchau pessoal fiquem com Deus Deus abençoe a vocês em nome de Jesus tchau pessoal pois é gente olha só nosso almoço obrigado tchau tchau e beijos cheira nos olhos para todos vocês tchau pessoal tchau 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 tchau